A gente vai falando agora sobre reajuste salarial dos servidores públicos, viu gente? Porque a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já concluiu a negociação salarial e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais realizou uma assembleia para discutir essa questão do reajuste. Eu conversei com o presidente do sindicato, Antônio Carlos Modesto, que falou aí sobre esse reajuste. Vamos acompanhar. Estamos nessas tratativas antecipando a nossa data base, que seria só em maio, né? Nós reivindicamos essa antecipação, fomos atendidos. Ontem nós fizemos a segunda assembleia geral extraordinária. A primeira aconteceu no último dia 15 e a proposta inicial da Prefeitura Municipal de conferir 10,06% no vencimento base dos servidores retroativo a janeiro e também aplicado ao Vale Alimentação e Vale Refeição. Naquela ocasião foi rejeitada, construímos uma outra proposta. A Prefeitura não aceitou a nossa contraproposta e ficamos nessas tratativas com seus interlocutores, doutor Pedro Cavalcante, o secretário de Administração Gilmar Tabone. E na tarde de ontem eles enviaram uma segunda proposta e esta foi analisada e debatida aqui em Assembleia Geral e foi aprovada essa segunda proposta da administração, que eu entendo, nós entendemos aqui enquanto direção e Assembleia também, que chegamos a um ponto de equilíbrio. Nem ficou na proposta inicial deles, a segunda seria de 12,86 para o mês, somente para a data base MAI, para receber só em junho, e nem o 12,86 que nós pretendíamos para a retroativo a janeiro. Com isso, a proposta aprovada foi a de reajuste no vencimento base no índice de 12,86 na competência março, então efetivo pagamento em 1º de abril de 2022, que não será o dia da mentira, e o reajuste no vale alimentação e vale refeição no mesmo índice de 12,86, como todos os créditos são liberados todo dia 9, então aplicados, efetivamente aplicados no dia 9 de abril próximo. Tem aqui os valores do VA, nível médio efetivo passa dos 308 reais atuais para 347,60, o VA dos comissionados 16 ao 23 passa dos atuais 344 para 388,24, o VA do nível superior passa dos atuais 220 para 248,29 e o VA comissionado DCA 1 ao 15 passa dos atuais 256 para 288,92. O vale refeição para aqueles servidores que fazem plantões de 12 horas passa dos atuais 17,55 para 19,80 por plantão, é o que substituiu as antigos Marmitex. Nós consideramos então que o acordo foi um acordo equilibrado entre as partes e vai dar um respiro para o servidor ao longo do ano e considerando que a inflação projetada para todo o ano de 2022 será, pelo menos as projeções do IBGE trazem da ordem de 5,8 para esse ano, diferente do 10,06 de 2021, nós entendemos que ao longo deste ano de 2022, particularmente no segundo semestre, nós já teríamos já uma condição de totalmente equilíbrio em relação à inflação que foi acumulada e quem sabe até com um ganho. Não foi só a reposição da inflação, nesse caso houve aumento real, claro que se a inflação não ultrapassaram os 12%. Exatamente, isso aí pode acontecer ao longo do ano, principalmente depois do segundo semestre, se as projeções se confirmarem. Evidentemente que tem outros pontos do nosso acordo coletivo também, e esses serão tratados, agora nós estamos protocolando um ofício para dermatermos, por exemplo, a instituição da comissão que vai revisar o plano de cargos, carreiras e salário, lei 25, 23 e suas alterações, a instituição por decreto municipal do Banco de Horas, que estamos aguardando já desde 2019, tem um item bastante importante aqui, que é ampliar a ajuda de custo, os motoristas de ambulância e de viagem, que hoje recebem R$ 50,00, desde 2017 não é reajustado, a gente propôs aqui para R$ 80,00, né, e ainda não foi decidido pela administração municipal, espero que nos próximos dias isso já seja efetivado. E o outro é a alteração da nossa data base, que hoje é maio, para o mês de fevereiro, todo fevereiro, começando já em 2023, né, nós tínhamos uma previsão no plano de cargos antigo, antes de 2011, já tinha a previsão que era maio, no plano de cargos novo, que é a lei 25, 23, essa data foi retirada do texto, ficou, continuou pela tradição ser maio, agora a gente solicita, reivindica que seja fevereiro, né, aí sim a gente pode fugir, inclusive, daquelas limitações de lei eleitoral, que todo ano eleitoral municipal a gente enfrenta. E esse reajuste vai beneficiar quantos servidores, Modesto? Olha, esse reajuste, ele beneficia todos os servidores, à exceção da rede municipal de educação. Então, para servidores efetivos, estáveis e comissionados. Faço um parênteses que o contratado, aquele que é de regime de contrato, de três meses, de seis meses, infelizmente nós não conseguimos chegar nesses servidores, segue a regra do próprio contrato deles. Mas eu acredito que em torno de 2.500 servidores estarão sendo beneficiados, né, por conta deste reajuste que vai acontecer efetivamente no vencimento base, né, na remuneração do servidor em 1º de abril, que não será o dia da mentira.